Hehehehe. Já ganhei ele! Beleza, voltamos! Ai! Toma! Vai ter que fazer milagre! Não, quatro. Milagre! Que bonito! Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! O nosso dentro do estúdio da SCL Pro League lá, acho que seria legal, velho, nós transmitir de lá, o maior barato, tá ligado? Isso aí às vezes é legal, né? Às vezes daria lá, velho, né? Uhum. Porque, velho, se o Brasil estiver bem e competitivo na Pro League, vale a pena pensar nisso, tá ligado? De ir, cobrir todos os grupos, se bobear até transmitir lá do estúdio, não é? E jogar IRL, nós é nerd, porra! É pegar sol, vai ficar todo, pô, todo cagado, cara. Pô, Gal, mas aquele bugzinho do passeio, pô, eu piro demais nesse bugzinho aí de malta, velho. Moleque, o Gal, Michel, escolhe um. Se você viajar com ele, escolhe um evento, velho. É. Ele faz essa força, velho. Mas depois ele quer ficar mais no maneirinho, tá ligado? Ele quer ficar mais no... Olha só, velho. Que coisa era? Ó, ó, vambora, Red. Vambora! Nossa, f***. Beleza. Vambora, 1 a 0, velho. Tinha uma música, velho. Pô, mas é... É um elogio. Aí o cara falou, pecado, dois pontos, a gula. Já ganhou. Beleza, voltamos. Ai! Toma! Vai ter que fazer milagre. Não, quatro. Milagre! Que bonito! Caramba, bate no peito, jacaré. Que beleza. Caramba, olha o jacaré aí, hein? Não puxa nada, deixa o Scope voltar e pega outro cara, velho. Eu acho muito bonito, velho. É, tem uma espécie que é da hora. Olha aí. Não tem? Agora ele acabou puxando, mas eu acho bonito, velho. É. Recua, milagreiro. Recua! Beleza, velho. Tá sem bomba, tá sem... Na, Goofy. Goofy! Ué. Pega ele. Beleza, jacaré. É. Henrique, tá uns barra um, eu acho. Eu tava olhando ali e falei, olha aí, velho. Um rosto novo, velho. Faraó. Venonzeira. Caralho, ele quis muito matar o cara, hein, mano? Quis, quis. Porra, levou, velho. Mano, será que o nosso técnico faraó, ele é especialista em anubis, velho? Ou nada a ver? 3x3. 3x3. Clave. Vamos deixar o time virar múmia, né, Gal? É, então. Em 2023, ele estava também no Boundary Hunters, velho. Legal. Do show time, né? Do show time, né? Do show time. Cara, é um... Se você for ver um jovem de 21 anos que já decidiu muito cedo que vai ser técnico, velho. Exatamente. Ou ele faraó, tá ligado? Ou ele faraó. Exatamente, da hora, velho. E assim, foi meio... Sem querer destruir o sonho de ninguém aí. É. Aí já é uma questão estatística. Eu tenho meu round ainda, viu? Eu também. É, aí. Eu tenho meu round ainda, velho. 3x3. Jacaré deitando, né? 13 barra 1. Placar de Goat dele. Pegou mais duas kills. Beleza, Davideus. Alguém tem que ajudar o Jacaré, velho. Alguém tem que ajudar o Jacaré. 2x1. Ó, ó. Que? Que isso? Milagre! Não vai por acima dele não, Goofy. Não vai por acima dele não, Goofy. Ah, esse forçadinho, hein? É. Ó, se o Niton fizer milagre. Milagre! Já... Já voltou o round. Beleza, Niton. Olha o milagre aí. Ah, o Niton que deu aquele passo, o passo lá que eu falei que é o passo do UD, né? Trazer um AWP melhor e virar um in-game líder ali, Riffler e tal. Ih, velho. Tá aí, ó. Milagre, Niton! É. Eles tão ficando cada vez menos, né? Tão ficando cada vez menos. Jacaré, paradinho, ó. Paradinho. Beleza, cara. Eu não sei nem se eu vou precisar pedir. Eu não sei nem se eu vou precisar pedir. Caramba, pô. Di, mas já tomou. Pô, como que o Niton não matou o segundo ali? Tava os dois de costas. Kailar. Ai, ai, ai. Nossa. Tô pedindo o próximo round. Será que eu vou gritar, mano? Mano, hoje eu tô sentindo que eu vou gritar mais uma vez milagre nesse jogo. Não sei se vai ser nesse round. Ahn? Nossa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Como que ele joga, hein, velho? Tá maluco. 18-2. Eu tô pedindo esse Round. Eu tô pedindo esse Round. Acabei givando vários este many medicusss ai do 요� … É, sei como é que é, velho, você vai givando, vai givando, nunca dá, né, velho, nunca dá, você vai marcando, chega o dia, o horário, nunca dá, velho, é, foi, eu pensei, vai, né, vai ter jogo aí ainda, amanhã, já tava faz tempo, senão você vai marcando, E eu vou pedir o próximo já, já cheguei aí atrasado, pra não gastar o, gastar já o meu, um momento, que a Ence tá se recuperando aqui, É, 6x4, mas pô, 6 de CT, a gente já, já garantiu um half aqui, legal, velho, ei, velho, faz exercícios, regularmente, chá, chá, beleza, Cold, Esse round, pedido do Liminha, legal, Cold, já recuou, aqui tamo, né, pelo 6x4, vira, ai, mas valeu, valeu, tá bom, miô, não, não morreu, né, beleza, Davideus, Ué, ah, jogou a gáezinha pra ver ali na fumaça, 3x2, o pódio aí, o pódio, não sei se ele escutou, não é, pareceu que o cara, Ó lá, ó lá, beleza, boa, boa, vai chegar em 20 kills no primeiro jogo, o jacaré se pá, velho, beleza, boa, bem pedido Liminha, É, bem pedido, ó, aí, ó, 7x4, Ah, meu chat é da hora, porque o cara escreve, playoffs de Geogaster, ô Megalu, né, velho, fica um bagulho da hora, tipo assim no chat, não é, É um negócio cultural que só nós entendem, né, velho, É um cara chamado Orlando, tô ligado, velho, Orlando de Macaé, né, Orlando de Macaé, o cara tem nome de lugar, né, velho, É glaive Desse jogo aqui, amanhã, 8 e meia da manhã, vai apocão Isso Odi É, vai ficar, odi Valeu, valeu, 7x5 Pega 20 kills, jacaré 20 kills no primeiro tempo Tá louco, mano Ó, frita Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest, de graça, utilizando meu link abaixo Site justo e mais antigo no mercado de skins, um lugar perfeito para conseguir sua nova skin Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos e faça tudo com bastante responsabilidade E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito Não, mais 8 não É, porra, mais 8 pontos, cara É, porra, mais 8 pontos, cara Marcos André, que se inscreveu por 18 meses Que linda careta, velho 3x3, ficou bem, 3 de HP ali para o Glaive Plantamos, vai galera Bombe, bombear é nosso C4 plantada Esse é o round, né? Tirou uma certa obrigação Esse é o round que o Brasil vai ter que ganhar, velho Legal, o Code deu uma olhada Obrigado pelo ser, velho, viu meu querido Ô, Marcos André É, é tu, meu velho Ué, mas aí o Davideus abriu, subiu Calma, os dois estão com 100 de vida, velho É matar um e se esconder Ai, velho O Davideus viajou, hein, velho Pô, fica, tira a cara, fica abaixadinho Tinha um cara lá em cima para atirar, aí abre junto, sei lá, velho Ó, agora O Code, ele tomou uma molotov Saiu com o pezinho queimando Dois de HP, tirou, né? É só paísca, velho Puff Não, Nitton Beleza 3x4 3x3 Tamo com pouca vida Mas tem jogador lá que tá de AW Talvez num, né? Nossa, pênalti Pelo menos plantou Pelo menos plantou Exatamente Ai, tá muito ruim pro Davideus, velho Tá muito ruim pra tu, Davideus Jogo, venalzeira Isso Vamos, ganhamos, velho Bora Caramba, linda AWP amaldiçoada de segundo round, velho Pode ver, velho O Nitton é o in-game líder 8x6 O in-game líder é o Nitton, né? Ele deu esse passo aí De entregar a AW pro Jacaré E focar no in-game líder Um time joga de frente pro outro É em LAN Face to face Décimo quinto round Pô, velho Red ganhando esse aqui O negócio vai ficar tão legal, velho Tão legal Beleza 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 4x1 A gente já tá falando aí, né? De virtualmente um 10x6 aqui, velho Jogando de TR Na Anubis No melhor Muito melhor que isso aí Não fica não, velho Terceiro mapa Legal, velho Economia, né? Fez economia O seu barbeiro, ele te chama de liminha? Chama porque Não fui um ruim, lembra? Aham E aí Ele viu que viralizou Ele tem medo de cortar mal E falarem aqui, tá ligado? O bicho deixa reservado uma hora e meia pro Limas Pra fazer tudo certinho É bom que ele tem medo de acontecer que nem o outro lá De virar Entendi Ele tá ligado mesmo no que acontece A tribo cobra, né? Legal 10x6 Vamos até dar uma analisada nessa lata aí Pra ver se Se tá legal, velho 10x7 Tem jogo, velho Vamos ver, ó Mostra aí esse cabelo Tem de norte-coreano, velho Na última vez, velho Que porra é essa, velho? Porra, Liminha Caramba Tem o face do King John Long, velho É, então, velho Pô, 100% fã, né? De 5x4 sem executar Sem ver o outro lado e tal Mas Muitas vezes funciona, velho E vem entrar, ó Vai jogar, ó Ezequizinha Olha isso Ezequizinha se é bem feito assim Tá ótimo Agora a gente vai pro round do jogo Round do jogo, velho É dois rounds que a gente tinha que pedir Só que se a gente perde eixo O jogo ficava 10x9, velho E aí os caras cresceram Quando você toma um Ezequizinha É Às vezes com 7 não segura, velho É, então Tem que ser bem caprichada, velho Eu não sou muito fã Porque a rapaziada aí que é mais leiga, né? Quando você tá num 5x4 4x4 no CT É comum o CT às vezes apostar no bombe, velho Aí os caras faz 3x1 Aí os caras às vezes faz 4 bombe Ah, eu ia deixar pra pedir no... Aí você tá na vantagem, hein? Tá num bombe todo mundo Tá todo mundo lá E você nem tentou ver se tinha alguma... É aquela água marcial que é a realidade, né? É, exatamente, velho O título da live tá errado, amigão Agora nós já estamos vendo esse mapa aqui há duas horas, cara A hora que eu... Até a hora do almoço Segui digitar Red Kenned vs. Ence Já acabou esse jogo Parecia nossa nova ali, essa play da Ence Peço desculpas, velho Obrigado por me avisar, mas eu peço desculpas Estamos felizes que eu tô aqui hoje, duas horas Tá vendo? É mesmo, Lime Eu pegaria a água com esse pezinho aí Não é? Aham Mano, a pior coisa que pode acontecer É você tá de CT na Anubis Precisando fazer ponto E alguém do seu time morrer rápido, velho É... É cruel, velho É cruel pro nosso bem aí Que beleza, velho Olha lá Que beleza, hein? Que beleza Cara, aqui é até chegar pra plantar Ganhar o round, óbvio, primeiro E tentar caçar essas armas aí Beleza, Venonzeira Bombe Nossa, agora o golfe conseguiu a killzinha Jacaré Beleza, Jacaré Vem, Glaive Que atuação, né? No primeiro tempo do Jacaré Eu falei, era muito ponto, velho Sete pontos de CT aí, tá maluco É muito ponto, velho Time da Ence, né? Conseguiu fazer dois pontinhos aqui, chorado A Red já fez, né? Os cinco pontos aí E que vai... Vai brigando pra trazer o sexto Ai Nossa senhora 3x2 O Fih Tudo na mão dele Dá Videus Dá Videus Cara, o Sad Boy picou a mula lá pra base TR É, tipo, eu achei que ele ia ficar na base TR Mas mirando B, né? Ele, tipo, saiu da B totalmente Em que ele tá perto Mas ele pode dar um plant ali Um X3 com a bomba plantada 12x8 Olha, Rodolfo Cara, eu comprei meu PC com Nick PC, velho Sad Boy Alguém vai te dar uma dica good aí, também, velho Melhor pegar com alguém que vai montar o PC, velho Você vai pagar menos e é mais confiável Tem que se alguém confiar Legal Legal, cold Já sabe do outro Tá zoado Olha lá Empurrou os caras do Bomb Que legal, coldzeira Vai acabar A Red vem aí, né? Pra sua primeira vitória na Pro League Pison 20, velho 3x2 Sad Boy com pouca aí, né? Pouca vida Isso faz só tirando Os caras vai, velho Tempo é nosso, velho Tempo é nosso Beleza Porra Caramba, velho Que da hora, velho Vamos Pode matar Pode matar, Sad Boy Caramba, velho Pô, que jogo legal Vitória aí Mais uma vitória brasileira E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau